Fábio, o Maduro vai cair? Eu acredito que o Maduro irá cair. Se o povo venezuelano continuar nessa luta, perseverar, Maduro irá cair. Isso é fato. Vai depender da perseverança do povo. Então vamos entrar direto aqui ao assunto da Venezuela e da embaixada. Vamos lá. Estamos vendo. Están encapuchados. Están encapuchados funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana del DAET. Están en este momento, en este momento, asediando la sede, la residencia de la Embajada Argentina en Caracas. Se están retirando, se están retirando encapuchados. Pessoal, vocês entendem o espanhol? Dá para entender o espanhol? Quem fala eu entendo bem, coloca eu. Se você fala, Fábio, eu não consigo entender o espanhol direito. Coloca não. Bota aí. Sim ou não? Você entende o espanhol? Coloca sim. Fábio, eu não entendo o espanhol? Coloca não. Eu vou tentar parar e fazer uma, não vou dizer uma tradução, mas tentar contextualizar para você, tá? No que está acontecendo. Tudo que está acontecendo está em espanhol. Espanhol, obviamente, é o idioma. Então, eu vou tentar botar mais o espanhol falando e tentar explicar para você o contexto, tá bom? Então, eu vou tentar traduzir um pouco para você, para aqueles que não entendem. Vamos lá. Então, o contexto aqui. É uma imagem das pessoas dentro da Embaixada da Argentina dizendo que soldados do comunista Maduro tentam entrar na Embaixada, porque algumas das pessoas apoiadores da Corina, eles se refugiaram dentro da Embaixada da Argentina com medo da prisão, com medo do que está acontecendo. Por exemplo... Aqui, eu acho que vai funcionar agora. As pessoas estão com medo, a oposição está com medo. Então, eles estão de dentro da Embaixada dizendo que estavam sendo atacados pelos venezuelanos, né? Então, eles estão dizendo que estão usando máscaras. As polícias de Maduro chegam à Embaixada usando máscaras. Eles estão se retirando e estão todos mascarados vindo para a Embaixada da Argentina na Venezuela. Urgente, por favor, denunciem isso em toda a rede social. Nós estamos aqui na Embaixada da Argentina, mas nós estamos em perigo. Eles estão tentando entrar na Embaixada, né? Então, nós estamos protegidos aqui, baixo a convenção... Está numa Embaixada da Argentina, então não tem como os soldados venezuelanos entrarem nessa Embaixada, supostamente. Então, quem está falando ali de dentro da Embaixada é um coordenador da campanha da Corina. Ele está dizendo que está em perigo que os soldados do Maduro estão tentando entrar na Embaixada. Mas eles estão refugiados desde março, desde o último dia de março, aí na Embaixada da Argentina, em Caracas. Ele pôs urgente, neste momento, os oficiais, o DAE, ponemos o tuit, pretende tomar a residência da Embaixada da Argentina, em Caracas, onde estamos os seis asilados da campanha de Machado. Então, está dizendo que os soldados do Maduro estão tentando entrar e pegar os seis que estão asilados dentro da Embaixada da Argentina. Aí está perguntando a um dos repórteres o que está passando aí nesse momento. Ela está direto lá de Venezuela fazendo a live, né? Entrando ao vivo direto de Venezuela. Estamos aqui nessa situação muito séria, de muita urgência. Estamos à frente da Embaixada na Argentina, aqui em Caracas, e onde aconteceu isso. Corina Machado, que estão em condição de asilados. Deixe-me dizer-te o que aconteceu aqui. Se reportou um movimento... Deixa eu dizer para vocês o que está acontecendo aqui na Embaixada. Foi irregular um assédio a esta Embaixada e houve uma convocatória para os medios, mas também para a militancia, para manifestantes que estão hoje em as distintas avenidas de Caracas para que vinieran aqui. E há venido uma coluna... Eles também fizeram uma postagem para que as pessoas que estão protestando viessem para a Embaixada também para, em outras palavras, protegê-los, né? ...una de motorizado, similar a la que vimos nosotros passar por la Avenida Francisco de Miranda hoje, em um dia que, creemme, Johnny, ha sido como mil dias em uno. Vou ver se algum deles nos pode dar uma declaração. Um deles está... Vou ver se algum deles pode dar uma declaração. Vou tentar falar com essas pessoas que estão aqui na janela e ver se eles conseguem dar uma declaração para a gente. Pedro, como estão? Como estão? Bem, tem isso com... Habla forte. Como estão neste momento? Quer dizer, a câmera, pessoal, tem um zoom muito forte, né? Então parece que está muito próximo, mas não está. É o zoom da câmera. Então ele está tentando falar com a pessoa da janela, ele faz o sinal de que está tudo bem, mas ele não consegue ouvir o que ele está falando. Fala forte. Você tem medo que pode passar na Embaixada da Argentina? Você está com medo que pode passar com vocês? Pessoal, não dá para ouvir o que ele fala, tá? Porque ele está muito distante, então não dá para ouvir o que ele fala. Ele respondeu que nós sabemos o que está acontecendo e o povo sabe que nós ganhamos e é isso que está passando. Entendo este colaborador de Maria Corina Machado, a frase emblema da líder opositora Maria Corina Machado. Perdão por a desprolificação, mas estou tratando de falar desde aqui. Aí ela fala, desculpa, não dá para ouvir direito, mas ele estaria o coordenador da campanha da Corina Machado. A Corina Machado não está na Embaixada da Argentina. Nesse momento, ela está fazendo uma manifestação ao vivo em frente à Embaixada da ONU. tem alguma informação de que eles podem regressar? não dá para ouvir, claro. Ela pode ser que ela esteja ouvindo, mas a distância dele, lembrando a você que a câmera tem um zoom muito forte e aparentemente está próximo, mas não está. Está bem longe da repórter, tá? Não sabe, porque só eles sabem, só Deus não sabe, eu perguntei se ele acha que esses soldados, os capangas do Maduro podem voltar aqui. E ele me respondeu, só Deus sabe o que pode acontecer com a gente aqui. Ele diz que tinha rumores alguns dias atrás. e perguntou a eles se eles têm algum tipo de respaldo do governo Maduro para que eles possam ir para a Argentina. de asilo diplomático é bastante claro, mas não tem o que eles têm de asilo diplomático e, puntualmente, o Acuerdo de Caracas ao que fazia alusão Maria Corina Machado o que estabelece, e eu, conversando com fontes diplomáticas, te confirmo que é assim, o que estabelece é que se há alguém asilado na Embajada e há uma exigência por parte do governo do país de que se retire o personal diplomático, as pessoas que estão em condição de asilo têm que ter um salvoconduto para retirar-se juntos. Então, de acordo com ela, as pessoas que estão asiladas na Embajada deveriam ter uma proteção para poder saírem da Venezuela. Nesse caso, ele não tem. Ou com o personal diplomático, se entende? Sim, o que estaria buscando na eventualidade de que se concrete a retirada é que essas pessoas também puderam ter um salvoconduto para ir à Argentina. Claro, está escutando a canciller. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa segurança para poder sair da Embajada e ir para a Argentina, mas não tem. A Ana Mondino, vamos perguntar, quédate, por favor, quédate escuchando, Mirando. Irando, como te vai, canciller? Buenas noches, Diana. Que tal? Buenas noches. Bueno, muito complicado. Primeiro, a situação na Embajada da Argentina em Caracas. está segura a situação? Que nos podes dizer, Diana? A verdade é que estamos agora com uma transmissão praticamente em directo, por o que está dizendo Carolina. O que temos visto é que o automóvel que tinha gente encapuchada se retirou. O que nós vimos foi um carro com os soldados de máscara. E sabemos que muitos cidadãos venezolos estão rodeando a Embajada, uma espécie de cordão humano de proteção. Nós sabemos que eles saíram porque um cordão humano, vários venezuelanos cercaram a Embaixada para proteger quem estava dentro da Embaixada. A situação da Venezuela está se complicando em uma velocidade muito rápida e surpreendente. Os atos de violência esperemos que não ocorram, atos de violência que nós esperamos que não ocorra, mas está ocorrendo até mesmo já derrubaram estátuas de Chávez. Algunos, esperemos que muitos, alguns regimentos que não estão obedecendo as ordens de seus superiores. O ejército estaria revelando contra eles. Estamos escutando que alguns não estão obedecendo a ordem dos seus superiores. São vários vídeos que nós temos de soldados não obedecendo mais o Maduro, soldados apoiando o povo. Isso tem acontecido. O candidato Maduro e a verdade é que a situação é muito complicada. A situação na Embaixada A verdade é que a situação está muito complicada. A situação na Embaixada Me gustaría explicar um pouco. Temos asilados desde hace mais de três meses. Temos asilados mais de três meses. As pessoas tiveram que recluir-se porque estavam amenazadas. As pessoas tiveram que ir para a Embaixada porque estavam ameaçadas. O Maduro não permitiu a saída do país. E o Maduro não permitiu a saída dessas pessoas do país. Então elas estão presas dentro da Embaixada. É sua obrigação otorgar um salvo-conducto para que essas pessoas se retirem do país. Há estado na Embaixada todos esses meses em uma situação dentro de tudo digamos, em uma situação muito precária mas segura. estão na Embaixada em uma situação muito precária mas até agora seguros. Se eles se atreverem a entrar na nossa Embaixada quebraria todos os acordos internacionais. Mas eu fico pensando como se não já quebrou. quer dizer já quebrou todos os acordos a Venezuela não tem mais nenhum acordo então as pessoas acham que o Maduro não poderia quebrar acordos internacionais e invadir uma Embaixada argentina. Cara, eu não estaria surpreso se ele invadi geral. O Maduro foi acusado de ter roubado as eleições e o que o Maduro faz para provar que ele não roubou as eleições? Ele expulsou todas as pessoas que duvidaram das eleições da Venezuela. Quer dizer, mais ou menos igual o que o ovo que tudo vê falou. Se você questiona as caixinhas você será criminoso. Você é um criminoso e será preso. A mesma coisa. A mesma coisa. Parece que falam a mesma coisa. Tudo que o Xandão falou o Maduro está falando agora. E a mesma coisa. Vocês questionaram as caixinhas então vocês estão expulsos da Venezuela. Todos os embaixadores estão expulsos porque vocês questionaram e não podem questionar. No Brasil o Bolsonaro ficou inelegível por questionar. Na Venezuela as pessoas estão sendo expulsas por questionar. É uma coisa assim louca que a gente está vendo hoje. Vamos lá. É como se não respeitam nenhuma das normas internacionais. Uma grande descoberta. isso é inadmissível e francamente não creio que eu acho que passaram. Francamente eu não creio que eles irão entrar na embaixada argentina. Tentaram entrar o povo proibiu e ela acha que eles não vão entrar. não creio entre outras razões por seriam violar todos os limites. Eu não acredito porque eles iriam violar todos os acordos e isso é uma coisa que não posso acreditar que eles fariam. Eu digo a situação de tantos cidadãos venezuelanos que estão parados aí como para impedir qualquer problema. E também contando que o povo está na frente da embaixada para impedir que os soldados do Maduro entrem na embaixada. essas pessoas são muito conhecidas são parte da equipe da Maria Corina que tem trabalhado com ela por muito tempo e aí estão foragidos. Vou a outro tema porque o ejército estaria revelando ante o poder de Maduro. Você está dizendo que o exército está se revelando contra o Maduro. Que o diga um periodista mais fácil. Uma parte do exército está se revelando contra o Maduro. A canselha argentina é muito forte. É muito forte. É muito forte e muito necessário. É muito necessário. O poder que tem o Maduro não está nas urnas. Está claríssimo. Está demonstrado. O poder que tem o Maduro não está nas urnas. Está muito claro que ele não tem poder das urnas. Ou seja, não tem votos. A convicção da gente não está na situação social. Está exclusivamente em apoiar-se nas milícias que tem e no ejército. Quer dizer, o poder do Maduro não está no voto, não está no povo, não está nas ações sociais. O poder do Maduro está em sua milícia, em seu exército. Ou seja, está na arma. É aí que está o poder do Maduro. se este poder se começa a resquebrajar, sinceramente, creo que há uma boa chance de que o povo venezuelano possa ser livre. Se esse poder começa a se baixar ou se quebrar e se começa a ser contra o Maduro, o povo venezuelano tem uma chance muito grande de vencer essa batalha. se pergunta Manu. Sim, Manu, que lhe queres perguntar? Mandino, a partir de... Tem que fazer uma pergunta para ela. Eu acho que vocês já nas outras horas o contávamos recién, antes de que Corina Machado viera a conhecer esta situação particular de la Embajada, já tenían por menos advertencia de que podiam suceder situações de este tipo. Le pregunto o que podem fazer com as limitações lógicas que há sendo que se trata de outro territorio, basicamente, as inmediações e não a Embajada. O que se pode fazer em termos de segurança para aqueles que estão aí dentro, desde aqui, por menos, do governo argentino? A pergunta dele é que nós já sabíamos mais ou menos que isso poderia acontecer. E a pergunta para ele é o que se pode fazer para proteger a Embaixada da Argentina para que o exército de Maduro não possa entrar e pegar essas pessoas que ali dentro estão, né? Aí a resposta dela. Não podemos nem devemos fazer nada. A responsabilidade da proteção é do país em que está... Não podemos fazer e não devemos fazer nada. A responsabilidade da proteção da Embaixada é o próprio governo que ali está. A Embaixada. Sim, temos falado com outros países. De fato, durante a manhã e parte da tarde estivemos falando com vários países. Sim, já falamos com vários outros países. Passamos a manhã inteira conversando com outros países. Agora, durante a tarde, com alguns dos países com os quais não havíamos firmado o comunicado. Realmente, todos têm expressado o máximo... falamos com vários países e hoje mesmo com países que ainda não tínhamos falado e todos os países ficando do nosso lado. ajudam. Eu acho que, em algum caso, eles têm feito alguma gestão diplomática muito discreta para que não haja nenhum tipo de conflito. Estamos fazendo uma questão diplomática muito discreta para que não haja nenhum tipo de conflito. Pessoal, estamos falando aqui de um conflito que pode até muitas pessoas falar de uma guerra, uma guerra entre algum país da América do Sul e a Venezuela, porque eles estão rasgando todos os acordos e estão sequestrando pessoas à luz do dia. Isso é o que afirmamos. Sim. Perdão. Não, decime. Não, eu te vou dizer porque o Milley falou concretamente de fraude em Twitter, em X, puso fraude. O Milley, ele falou abertamente sobre a fraude nas eleições. O Milley falou que era fraude. Você usou a palavra fraude? Você também usou a palavra fraude? Severa distorção das estadísticas, você gosta para que o diga como canselheiro? Ou seja, você gostaria que ao invés de falar fraude falasse que eles trocaram os números das estatísticas? Você gostaria que isso fosse melhor? Abuso de... Sim, abuso de la situación. Abuso da situação. Mira. Os votos que se publicaram, que os tenho aqui na pantalla para não equivocar. Mira, os votos que foram publicados, nós temos aqui numa tela, olha só. Carmen, dão 51 a Maduro, 44 a Mundo González, 4,6, 4,6, 4,6 a los demás. Se los suman te dan más de 100%, o muchacho es un desco. se a gente soma todos os resultados que eles deram, fica com muito mais de 100%. Claro. Problema, não? Nem sequer tiveram o mínimo de... Qual é o que a gente está falando? Se for roubar, ao menos rouba bem roubado, não dá para você roubar com mais de 100% de votos. trabalho que parezca. Por outra parte, o sistema de votação de Venezuela tem um respaldo que são as actas de todos os países. Outro ponto é que o sistema das urnas na Venezuela tem as actas, como todos os países têm, mas eles nunca mostraram as actas. Como eu falei para você, pessoal, a fraude na Venezuela não foi nas urnas. Eles simplesmente recolheram as urnas, esconderam as urnas, devem ter queimado as urnas e falaram que o resultado foi 51% e acabou, ganhamos. Mas cadê o resultado? Não, não, saiu da cabeça dele. Saiu da cabeça dele. Não tem urnas, não tem nada mostrando que foi 51%. Claramente que a gente acredita que a oposição ganhou com mais de 70% dos votos, então ele botou um número na cabeça. Então ele não mudou os números da máquina, ele não adulterou nada, ele simplesmente guardou as máquinas todas e falou, joga um número aí, bota 51% que a gente ganhou e acabou isso. É mais ou menos disso que aconteceu. Dizemos, hemos pedido que Maduro mostre as actas e listo. Não o hicieron. E listo. Não o hicieron, mas resulta que agora... Pedimos que mostrasse o resultado das urnas. Não fizeram. Até agora não mostraram os resultados. Maria Corina Machado e sua equipe han logrado ir recabando não só as actas, sino um mecanismo de ponerlas à disposição no internet e hoje o mundo pode ver o que passou. Todos podemos ver onde estão as actas. Os próprios venezolanos podem constatar... A própria Corina já mostrou os resultados das actas e o Maduro não pôde mostrar. Todos nós sabemos que tem. meses qual foi o resultado e se nota claríssimo que foi abrumadora, pero abrumadora a situação em que o voto foi massivo para o mundo de González como presidente. Deixe que lhe mostre... O voto foi massivo para a oposição. A oposição teve um voto massivo. E nós tivemos pesquisas mostrando isso e etc. e tal, né? Eu quero mostrar para você o que disse o ditador Maduro ao presidente Milley. Ele falou não aguenta um round, é um traidor, é um fascista, aquelas coisas que a gente sempre ouviu falar. Esse pequeno fragmento, Ale. Aqui você vê um discurso do podre àquele bando de idiota que segue ele ali, o bando de pessoas que estão se beneficiando com esse governo ditador, né? Vamos lá. O bando atacou a embajada argentina, fala da canciller argentina, agora vamos repassar as imagens que são duríssimas, são duríssimas. Mas deixem o meu gosto, queridos amigos, se compartilham assim chegamos a cada imagem de esta semana. Se compartilhem com as pessoas, dá o seu joinha, inscreva-se no canal, você sabe que esse canal aqui é o nosso outro canal, de repente você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, nós vamos seguir tudo o que acontece na Venezuela, é importante que você esteja seguindo o nosso canal. São tremendas, Maduro quedou ao borde da guerra. Milley, não me aguenta um round, bicho. Milley não aguenta um round comigo. chamou ele de um bicho covarde, Milley é um bicho covarde. Traidor da pátria, não me aguenta um round. Traidor da pátria que não me aguenta um round. aí eu não entendi o que é isso em espanhol, mas algum tipo de ofensa, né? Fasista. Fasista. Já este povo dijo, não ao capitalismo salvaje, não ao fascismo. E desde Caracas, Venezuela, digo, não a Milley, não ao nazi fascista de Milley. Fasista. aqui você viu, né, ele falando as mesmas palavras, pessoal. Se você repara as palavras usadas por ele, são as mesmas palavras usadas por Lula, usadas por alguns ministros brasileiros, usadas pela Rede Globo, são as mesmas palavras. Eles estão ensinando os ditadores. O brasileiro, essa Suprema Corte e essa mídia brasileira ensina ditadores o que falar. Ele está falando, ele está repetindo aquilo que ele ouviu de alguns togados brasileiros e da meio de comunicação brasileira rede esgoto de televisão. Milley, basura, Bolsonaro e basura! Milley, basura, Bolsonaro e basura! Aí eles estão dizendo Milley, basura, vos sos la ditadura! O Milley é um lixo e ele que é um ditador. É isso que os imbecis estão gritando. Milley, basura, vos sos la ditadura! Milley, basura, vos sos la ditadura! Esse canto vem da profundidade argentina e eu vou repetir. Milley, basura, bolsos la ditadura! Milley, ven de patria! Cobarde! Não me aguanta um round! Aí ele repetiu a música e falou que o Milley não aguenta um round. Um cara totalmente desequilibrado, maluco, doido, falando um monte de besteira. deve estar reventando-se com sua cara de monstro porque é um tipo feio, irmão. Aí ele diz que o Milley é feio, ou seja, uma boçalidade de um ditador falando merda. A forma dele de debater os questionamentos é expulsar todo mundo. A forma do Brasil de debater questionamento é prender as pessoas ou censurar. Mais ou menos a mesma coisa. O que é isso?